A nossa visão, aquilo que propomos ao país, assenta nestes quatro pilares. Temos que ter uma imigração regulada, temos e devemos apostar na atração proativa de talento estrangeiro, temos que acolher bem com o humanismo quem vem e temos que pôr o Estado a funcionar muito melhor. Esta criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP não é um apagamento da intervenção competencial das outras entidades, mas é sim um reforço da PSP e um apelo a todas que cooperemos para melhorar a nossa capacidade de controlo à entrada e de fiscalização no território nacional. E precisamos de reforçar os recursos humanos e tecnológicos da AIMA e para puxar pelos trabalhadores vamos tentar lançar, aliás, mesmo lançar, vamos experimentar uma nova solução que é implementar na AIMA, não será a única entidade do Estado escolhida, mas será uma das primeiras onde vamos lançar um projeto piloto de prémios de desempenho baseados na produtividade. A lógica dos prémios de desempenho está assente na partilha com os trabalhadores do fruto do seu trabalho. E, portanto, nós não vemos aqui, e a medida não tem que ser desenhada com uma fonte de desequilíbrio orçamental, mas com uma participação na melhoria do desempenho. Quando a AIMA lança ou acelera os seus processos administrativos, acelera também, porque as autorizações implicam pagamentos de taxas, acelera também a sua receita. E, portanto, nós entendemos que com uma preocupação correta de alinhamento de incentivos para que não sejam perversos relativamente à produção da instituição, haja uma partilha pelos trabalhadores ou com os trabalhadores do reforço da produtividade. Este plano, no seu conjunto, tem custos. E implica também algum reforço, não nesta medida, mas em outras, designadamente o reforço dos postos consulares, um aumento de despesa no Orçamento de Estado. Mas, no grosso deste pacote, o reforço de medidas, o reforço da despesa do Orçamento de Estado é uma parte pequena. Estimamos à volta de 15 milhões de euros. Porquê? Porque o grosso da receita que financia estas várias medidas vem, um, fundos europeus, vários níveis, PRR, Portugal 2030, o FAMI, na sua versão atual, o FAMI 2030, e fundos diretos da União Europeia, quer atuais, quer futuros para a implementação do Pacto para as Migrações. E, por outro lado, receita própria gerada pelas instituições, designadamente pela instituição, que, por tratar da tramitação e da concessão de títulos, cobra por eles e, por isso, tem uma receita própria. Obrigado. 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 Obrigado.